Eu sou uma amaraça Para que se mais como eu Toda a vida nos viram Aprendida no meu espírito Eu vou fazer processa Para nunca mais calma A viagem só quis me esconder A viagem só quis me esconder Pra se cruzar com essa ferro A viagem só quis me esconder 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 O amor, o amor, as férias de sangue 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 O amor, o amor, as férias de sangue